Onde tem o pé no chão, eu digo que às vezes o rosto na BR, ele está. Claro, é o nosso também melhor cantor aqui hoje. Eu quero que vocês referenciem a lenda viva, que a gente tem muito orgulho de estar juntinho de nós, Eduardo Sobreci! Olha a senhora mexendo aquele bem. Minha Céu, foi um tapa nas costas agora. Querida Chaka, você tem sido uma apresentadora formidável e, inclusive, tem sido uma das pessoas que mais valoriza aquilo que é o resultado que foi colocado pela Priscila, mas por todos aqueles que, aquelas que participam do programa LGBT e do Trans Cidadania e das políticas para a população LGBT e, em especial, do programa Trans Cidadania. Eu quero cumprimentar a cada um de vocês e o Chico Maceno aqui representando o nosso querido prefeito Fernando Badardi, que se encontra agora ali na Catedral Tassé. todos nós prestamos também hoje a nossa homenagem àquele que é o amigo do povo, como Paulo Evaristo Barnes, que nos deu tantos exemplos de coragem e mostras de solidariedade do verdadeiro cristianismo, da fraternidade, e, sobretudo, em momentos tão significativos da nossa história, quando o Hugo Regime Militar, ele foi uma pessoa de extraordinária coragem e assertividade em dizer isso nunca mais pode acontecer, como está registrado no seu livro Brasil, nunca mais. E há um episódio que eu considero, assim, o ato mais comovente que eu assisti ao longo da minha vida na Catedral da Tassé, quando Dom Paulo Evaristo Barnes convocou, não apenas o Rabino Henri Souvel, mas as pessoas de cada uma das religiões, a evangélica, a afro-brasileira, os islâmicos e todos os demais, para mim, realizarem uma igreja completa, nunca.